Oi, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá, gente, mano? Dessa vez aqui, tá, gente, mano? Com o Submarino e Mano, sejam bem-vindos aqui, mano, pra mais um vídeo de Pig, tá? Dessa vez aqui, tá, gente, mano? Com o Submarino e Mano, sim, lançou o True End, beleza, gente, mano? Que no caso é o final verdadeiro, no caso é conhecido também, mano, como o final oculto, tá, mano? Como vocês podem ver, mano, no título do jogo, beleza? E, cara, mano, descobriram bastante coisa até, mano, até agora, a parte até do código, beleza, mano? E eu vou mostrar como vocês chegam nesta parte do código, beleza? Vamos embora, mano, pegar o começo do True End, fazer o começo do True End, beleza, galera? Então, vamos embora, galera? Mas, gente, mano, o primeiro passo é ir nas Dorcas, gente, mano, o Chapter 9, beleza? E outra coisa, mano, pelo que o Piguin falou, no caso o Pedro, né, mano? O Pedro aí, mano, sabe de muita coisa, mas é o seguinte, velho, pode ser bot e player, beleza, gente? A gente vai estar colocando o player aqui e deixar o Pedro como o Pig, beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora é proteger, literalmente, mano, o Pony, beleza? Então, vamos lá, galera. Galera, pra quem não sabe, tá, gente, mano? Aqui no capítulo Dorcas, tá, gente, mano? O Pony fica seguindo a gente, né, mano? Fica seguindo a pessoa mais próxima que tá perto dele, né? E meio que assim, quando o Pig chega perto da gente, ele vai lá e ataca o Pig. Só que aí o Pig acaba ferindo o Pony, né? Isso é o que acontece lá no capítulo 12, né, gente, mano? Que acaba que o Pony revela que ele foi infectado, né, gente? Mano, e aí, o que a gente tem que fazer agora é não deixar o Pony sozinho, tá, gente? Então, a gente vai estar segurando o Pony aqui. Você pode fazer como bot também, mano? Vocês podem fazer, sei lá, com duas pessoas. Eu recomendo, mano, com duas pessoas. Uma fica distraindo o Pony, por exemplo. Isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tipo assim, vocês pegam o Pony, beleza, mano? Pera aí, vem aqui, Pony. Pelo amor de Deus, cara. Aí, foi, ele veio aqui, beleza, mano? E por enquanto aqui o John, né, mano? Por exemplo, seu amigo, tá lá fazendo, beleza, mano? Eu fico dando, sei lá, mano, eu fico andando aqui, tá ligado, mano? Pra o bot não teletransportar também, né, cara? Porque quando, mano, o bot daqui teletransporta, então fica um pouco mais tryhard, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, mano. Não pode deixar o Pony ser infectado, tá, gente? Então a gente vai ter que ficar segurando o Pony até o capítulo acabar, beleza? A gente vai estar saindo pela porta branca junto com o Pony, beleza? Então vamos lá. Beleza, galera, vamos lá então, tá, ó. Vamos lá, peguei aqui a chave branca, tá? O Pony ainda tá com a gente aqui, mano, em pé, beleza, mano? Então vamos lá, galera. Exite, beleza, mano? Vamos lá. Um, dois, três e beleza, mano. Ó, o John vai... Vamos lá, foge aí, o John, John. Bora, bora, foge. Aí, beleza, mano. O Pony tá aqui comigo. Vamos lá, então, fugir, né, Ponyzinho? Bora, bora! Beleza, mano, termino aqui, mano, o capítulo das docas. A gente vai estar saindo e vai estar indo pro capítulo 11 agora, tá? E lembre-se, mano, que também o capítulo 11, tá, gente, mano? No caso, é o camp, tá, gente? A gente vai estar colocando aqui o Swarm Mode, tá, gente, mano? Que, no caso, a cada um minuto vai estar spawnando um pig. Isso aí realmente é muito tryhard. Só que o que acontece? Nesse mapa, a gente vai ter que colocar um código. E esse código, a gente já descobriu uma parte, né? A gente não. Os gringos lá, boludo, né, mano? Que, tipo, é viciado, né, mano? Então, eles descobriram seis de dez códigos, beleza? Então, diretamente, é isso, mano. Vamos embora, né, mano? Beleza, galera, mano? Olha, eu não sei porquê, mas aqui em cima tá o nome Game Over, tá ligado? Mas... E, cara, mano, é o seguinte. O código, tá, gente, mano? Vai estar dentro daqui, beleza, mano? Como vocês podem ver ali, ó. Já tem um código, beleza, mano? E a gente precisa estar liberando a chave esse ano. Então, vamos lá, mano, pra chave esse ano procurar essa chave, beleza? Então, vamos lá, galera. Beleza, ó, o pinguim conseguiu achar. Ô, pinguim, libera aqui. Vai, pinguim, pega! Beleza, mano. Ó, o pinguim liberou, isso aqui agora manhou. Beleza, 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 beleza. Beleza, galera, mano. Qual a semana vem aqui, tá, gente, mano? Tem aqui esse painel de controle, né, mano? Tipo, de código, né, mano? E, cara, mano, olha, o código, velho, por enquanto, mano, É esse daqui, ó. 4, 6, 7, 2, 11, beleza, mano? Por enquanto, o código é esse, tá, gente, mano? Aqui tem 6 dígitos e, pelo que a gente sabe, é até 10, beleza, mano? Então, ó, 460211, beleza? E lembra-se, mano, que isso daqui não tinha aqui nesse capítulo 11, tá, gente, mano? Realmente é um negócio muito louco, tá? Ah, que susto, velho! Belezante, mano. Olha, a gente pegou aqui, mano, assim, novamente, como vocês viram, mano. Eu morri da última vez, tá ligado? Meio que é assim, mano. Como você pode ver, tem aqui os códigos, ok? E, mano, na moral, na moral, pinguim, você tá vendo aquelas merda chegando aqui? Na moral, velho. Mas, cara, é literalmente isso, tá ligado, gente, mano? Uh! Meu Deus, cara, na moral, mano, deixa eu aqui me ver. Beleza, mano, ok, pinguim, ok. Muito obrigado aí, mano, pela ajuda. Ah, mas, galera, mano, é 46, 72, 11. E aí, mano, depois o resto a gente não sabe, tá ligado, velho? Como você pode ver, erro e beleza. Aham, aham. Uh! 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 Ok, beleza, mano. Beleza, mano, como você pode ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, galera? Aí a gente coloca o último, no caso, tipo, ah, vamos lá. System Locked, entendeu, mano? Então, realmente, velho, não tem como descobrir ainda, velho, o que é depois desse código. Mas a gente já sabe que tem algo aí, mano, que vai vir, mano, depois, tá ligado? Porque não vai ser só isso, né, claramente. Como vocês podem ver aqui, mano, na parte das badges, tá, mano? Sim, mano, o Completed Lab Hidden End, beleza, gente, mano? Que, no caso, é a nova badge. E, mano, só uma pessoa conseguir, no caso, provavelmente é o Miniton. Tá ligado? É isso, gente, velho. Muito obrigado, velho, por ter assistido o vídeo, mano. Deixa o like, mano, se inscreve no canal. E é isso, mano. Vamos embora, né, mano? Procurar. Hoje eu vou fazer uma live, velho, procurando esse código, velho. Vamos ver se a gente vai estar descobrindo, beleza? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, saluzi. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.